Eu gosto mais das panelas propriamente do que das frigideirinhas que saltei. Acho que a minha cozinha é mais de alquimia do que de finalização, de cozinha rápida. Aqui eu tenho uma coisa muito legal, que é uma aquisição recente, que é uma omeleteirinha. Muitas vezes eu estou em casa sozinha, tenho que fazer um almoço, uma janta, não estou com paciência. Porque a gente cozinha todo dia, tem dia que a gente não está afim de cozinhar também. E aí eu mexo um ovinho, coloco aqui dentro. Às vezes eu tenho um hamburguizinho lá também, que a gente come um trash food de vez em quando. Coloco aqui, não faz sujeira no meu fogão, depois eu não tenho que ter o trabalho de limpar. Então é uma aquisição bem bacaninha que eu tive. Eu acho indispensável uma panela de pressão em casa também, por uma questão de agilizar. Eu gosto muito das carnes de segunda. Então se eu vou fazer uma carne de panela que eu gosto bastante, e as pessoas na minha casa também gostam muito, eu vou demorar muito tempo em fazê-la numa panela. Quando eu tenho tempo eu até gosto de fazer nessas panelas, porque eu fico contemplando, assistindo aquela transformação que eu acho bem legal. Mas tem dia que você está com pressa. Então essa panela te favorece muito esse cozimento. Aqui eu tenho uma espagueteira, que é uma coisa que é super... É fundamental você ter. Todo mundo gosta de macarrãozinho também. Quando chega alguém de última hora, você abre uma latinha de tomate pelado e cozinha o macarrão. Rapidinho você tem um macarrão cozido. É indispensável, eu acho, uma panela dessa. Aprendi que um doce feito no tacho de cobre, principalmente esses doces brasileiros, como o doce de abóbora, doce de goiaba, doce de banana, adquirem um brilho muito interessante. E além de ser uma panela que tem uma anatomia muito boa para você trabalhar, o doce você tem que mexer, às vezes ele espuma, ele cresce, e uma ambrosia, por exemplo, o leite ferve, sobe. E é legal você ter uma panela grande, porque ela vai te dar um conforto na hora do preparo do doce. Bom, aqui tem uma aquisição bacana, que é uma panela também de titânio. Eu não sei o que eu vou fazer com ela exatamente, mas eu tenho bons planos. Eu acho que ela é... eu posso fazer aqui um risoto, por exemplo. Eu sei que não vai, diferentemente da panela de barro, eu não vou ter aqui partículas que vão se incorporar a preparações mais claras, como o risoto, por exemplo. Eu acho que eu posso fazer aqui um bacalhau, por exemplo. Acho que é legal, né? E é bonito que você vê o prato quando você está cozinhando, né? Uma espécie de uma panela frigideira, digamos assim, que é meio uma coisa, meio uma panelinha baixa. Eu posso fazer várias coisas, mas o que mais me encantou nessa panela foi a beleza dela, a praticidade. E eu sei que eu posso fazer, por exemplo, um grande refogado de legumes e levar para a mesa. Aqui, eu acho que todo mundo tinha que ter um panelão em casa, porque todo mundo tinha que dividir a comida, porque eu acho que uma das coisas melhores da cozinha é você compartilhar o que você faz. uma panela de 20 litros. E o que eu vou fazer é cozidos, feijoadas, galinhadas. Você tem que ter na sua casa panelinhas do dia a dia, panelas médias, por exemplo, que você vai fazer, um arroz. e você tem uma dieta locais? O que é isso? Eu vou fazer. Obrigado.